Música Mantendo a rotina ao longo da aprendizagem híbrida ou remota A rotina e a estrutura são fundamentais para o sucesso. A implementação de estrutura no seu dia pode dar-lhe uma sensação de controle. Também pode melhorar a sua concentração, organização e produtividade. As nossas crianças estão habituadas a horários no seu dia a dia nas aulas e continuar isso em casa só pode ajudá-los a ter sucesso durante este tempo. As rotinas permitem que os alunos realizem rapidamente tarrafas do dia a dia que são exigidas tanto aos professores como aos alunos. As rotinas também ajudam a criar transições mais suaves entre as atividades e, portanto, permitem menos oportunidades para as interpretações ocorrerem. Segue-se algumas dicas úteis para a aprendizagem remota. Dicas de aprendizagem remota Crie um horário Evite procrastinar Participe em videochats com os seus amigos sobre as aulas Fique longe das redes sociais quando estiver a aprender É importante saber quando deve parar por hoje Tenha um espaço de trabalho dedicado Faça listas e celebre à medida que completas as tarrafas Dicas de aprendizagem remota Estabelecer uma rotina diária Acordar, vestir-se ou tomar o pequeno almoço à mesma hora todos os dias Podem ajudá-lo a estabelecer um horário E, assim mesmo, tempo para completar os trabalhos de casa e para estudar Criar um espaço de trabalho Pode ser uma mesa no seu quarto, a mesa da sala de jantar ou outro espaço tranquilo É importante ter um espaço de trabalho dedicado para si mesmo Definir limites Estar em casa pode criar obstáculos de aprendizagem indesejados Família, animais de estimação e tarrafas podem exigir o seu tempo Lembre a todos que os estudos vêm primeiro Depois pode passar tempo com eles Faça uma pausa Tente evitar a sobrecarga digital ao estudar online Passe tempo ao livro e com a sua família Pode meditar, falar com seus amigos e lembre-se de relaxar Perifique o seu e-mail duas vezes por dia Use para comunicar com os professores e colegas E receba as últimas notícias e atualizações da universidade Use os seus recursos Os professores e conselheiros académicos estão apenas um clique à distância Tudo o que tinha pessoalmente, serviços académicos, centro tutorial, treinadores de sucesso estudantil Ainda estão disponíveis Aprender remotamente não significa estar sozinho Estamos aqui para si A luta é real Algumas formas para os pais ou encarregados podem poder apoiar a aprendizagem online dos desafios em casa Mesmo quando podem tornar-se em desafio Às vezes pode ser difícil de ser pai, mãe ou encarregado Assim como o professor da sua criança em casa Pode haver momentos em que a sua criança pode lutar com um ou todos os desafios mencionados abaixo Recusar-se a fazer o trabalho Não permanecer na tarefa Não acordar o tempo Por favor, dê uma olhada nas seguintes sugestões úteis Para ajudá-lo a lidar com estes desafios se eles surgirem Como lidar com a recusa de fazer o trabalho Algumas sugestões para soluções É melhor chegar à fonte do porquê da criança não quer fazer o trabalho O trabalho é muito difícil para eles depois de muito esforço Sente-se que não pode fazê-lo sem sequer tentarem Não se sente incompletável ou desconhecem o programa online, o professor ou os alunos Ou é algo que não sequer está relacionado com o trabalho de casa Depois de encontrar a fonte do porquê, procure resolver o problema de um passo de cada vez Certifique-se de envolver a sua criança neste processo Não só lhes mostra a importância da sua educação para si Como reforça a atenção positiva e se pode fortalecer as suas relações Como lidar com não permanecer na tarefa Esta luta pode ser semelhante à da recusa do trabalho Você quer ter certeza de dar reforço positivo constante a cada passo do caminho Oferece ajudar a dividir o trabalho para eles em pequenos pedaços Oferece pausas frequentemente Ajuda a terminar uma tarefa Ou apenas algumas partes da sua missão na frente deles para chegar ao seu próximo intervalo Outra forma de lidar com a falta de permanecer na tarefa pode ser apenas prestar atenção ao seu filho enquanto eles estão a fazer o seu trabalho E com cada nova tarefa E com cada nova tarefa E encorajá-los ao longo do caminho que eles podem fazê-los Algumas frases úteis para dizer como podem ser Sei que podes fazê-los Sei que consegues lidar com essa matemática Só te restam algumas Aguenta aí Tu sabes fazê-lo Estou tanto orgulhosa de todo o seu trabalho Posso esperar para ver todo o seu trabalho acabado Estas fazendo um esforço tão grande Tenha em mente que não quer ir muito longe deles se estiver com problemas para manter na tarefa Ou se concentrar Vai ajudá-los a ver quando estão traçados no seu progresso Especialmente se eles forem dados e lógicos constantes ao longo do caminho Ajuda com não acordar ao tempo Algumas sugestões para soluções Quando se trata de não acordar Um par de razões gerais para não quererem Ou serem capazes de acordar de manhã pode ser Ir dormir tarde demais ou não dormir uma vez na cama Tenha em mente que entre essas duas razões Há obviamente muitas causas É melhor chegar à fonte da sua causa e estabelecer limites para eles Podem ser uma boa ideia Tornar a sua rotina divertida criando um horário com eles no papel Ou cartaz capaz para perpetuar para eles Verifiquem e ajudarem a manter o plano Pode até ser usado como um gráfico de recompensas E eles possam receber recompensas de reconhecimento Como tempo de jogo extra após o seu trabalho estar completo Ou tempo extra de TV ou jogos de vídeos ao fim da semana Ou outras coisas que sejam importantes para si ou para eles Existem toneladas de gráficos gratuitos Ou horários de retina de exemplo online Que você pode pesquisar e usar para criar com o seu filho Ou pode se divertir com ele Técnicas para ajudar o seu filho quando eles perdem a calma Lembre-se, o trabalho escolar pode ser estressante para eles Especialmente esta nova escola virtual Eles sentem a falta dos seus amigos, dos seus professores e do ensino em pessoa Tente manter o volume em tom da sua voz, calmos e consistentes Quando a criança perde a calma Primeiro ouça e depois reafirme o que pensa que eles estão a dizer Mantenha as coisas simples Seja claro, direto e respeitoso o que diz e como diz Escolha sabiamente o que existe Certifique-se de fazer tudo o que diz que vai fazer Recursos para os alunos e famílias www.conacademy.com Vídeos curtos, divertidos e envolventes para ensinar os alunos sobre uma variedade E habilidades Muito importante para lembrar-se Os professores da sua criança são o seu melhor recurso Muitos já estabeleceram formas de comunicação diárias e semanais Eles também têm ou fornecerão às famílias e alunos Os seus endereços de e-mail, no entanto, estão disponíveis no sítio da sua escola Na pior da hipótese, se ainda estiver em dificuldades com a comunicação Pode contatar diretamente a escola da sua criança Estamos todos aqui para ajudar e apoiar todos os nossos alunos e famílias da Escola Pública de New Bedford Para receber alertas do texto da Escola Pública de New Bedford Envie uma mensagem com a letra Y a 67587 para receber alertas do texto da Escola Pública de New Bedford Primeiro, certifique-se que a sua escola tem o seu número de telefone móvel Em seguida, opt-in para receber Responda Y para confirmar Ou responda Help, ajuda para mais informações Podem aplicar-se taxa de mensagem do texto de dados A frequência de mensagens de textos de várias Por favor, não existe em contactar o coordenador de envolvimento da sua escola ou especialista em envolvimento familiar Estamos aqui para te ajudar Muito obrigada Obrigada Música 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 Música